. Gabriel, o nome do garoto lá na esquerda, acreditou, chutou, ela pegou na trave, pegou caprichosamente na trave e dormiu no fundo das redes do goleiro João Vitor. . 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 Pela honra de estar acompanhando o jogo com a nossa transmissão Desce a equipe do Náutico, a jogada é perigosa Esse é o Carpina, deu na direita para o Alisson Tentou o cruzamento, Gabriel Tentou o cruzamento, Gabriel Tentou o cruzamento, Gabriel